Você, por acaso, já encontrou algum erro grotesco nos filmes da Disney? Eu não sei você, mas eu já encontrei vários! O QUÊÊÊÊÊÊÊ?! E por mais caprichada que seja a animação, sempre tem um item ou outro que desaparece, uma cor que muda do nada ou alguma coisa que aparece onde não deveria estar. Eu sou o Imaginago e hoje, eu vou te mostrar aqui nove erros absurdos dos filmes da Disney de animação que você provavelmente passou batido e nunca reparou. Tá me chamando de otário! Já se prepara, porque o vídeo de hoje vai explodir a sua cabeça. Depois que você assistir esse vídeo, você nunca mais vai conseguir ver esses filmes sem reparar nesses erros. Roda aí! Galera, hoje é dia de falar dele, do Bruno. Porque nesse momento, a camiseta Não Falamos do Bruno está no ar! Faz parte agora da minha coleção da loja. Sim, é incrível! E eu tô chorando só de olhar. Olha isso aqui, ó. O Pé na Estrada também tá disponível. Faz parte desse lançamento triplo da minha coleção. E tem mais! Olha essa aqui do príncipe, do rapaz, do menino. Que coisa emblemática, aquela cena. A patinha sobre a pata gigante de um rei, linda demais! Essas três estampas foram boladas por mim, pessoalmente. E agora elas estão exatamente disponíveis pra você adquiri-las aí na sua casita! Além de, claro, várias outras estampas que eu fui lançando até hoje, né. Que se você for fã de animações assim como eu, com certeza você vai curtir. Eu espero! E tem promoção! Na compra de duas camisetas da coleção do Imaginago, você ganha mais uma. São três pelo preço de duas. E é a sua escolha, você que escolhe! É só você escolher três camisetas da minha coleção, da sua coleção. A que você quiser. Coloca no carrinho de compras do site, veja bem. E lá no final, antes de você concluir a sua compra, vai ter um espaço escrito cupom de desconto. Você coloca esse cupom que tá aparecendo aqui. PROMOLOLJA, tudo junto, maiúsculo. O LOL já tem um L no meio, tá? Vai dar certo! Você vai levar três camisetas pelo preço de duas. Vai ajudar pra caramba o canal e se vestir de uma maneira sensacional, tá bom? Mais fácil que isso, só se eu deixar o site no primeiro link aí na descrição. E vejam só, ele tá ali! Graças a Deus. Vai lá, link aí na descrição. Essa promoção só vai ter o dia 26 de fevereiro, tá? Então corre pra garantir a sua. E não esquece de me marcar no Instagram, porque eu acho muito legal quando vocês tiram fotos com as minhas camisetas. Muito bom, valeu? Tamo junto! Galera, todo mundo aqui sabe que eu amo o filme Enrolados, absolutamente. Tirando aquele detalhezinho da dublagem brasileira, né? Aquela… Não vou falar disso de novo. Ah, cala essa boca! Mas por mais que eu ache esse filme perfeito, existe um erro absurdo nele que quase ninguém percebeu. Você lembra do final do filme? Lá a gente tem aquela cena emocionante onde o José Bezerra, mesmo esfaqueado ali, corta o cabelo da Rapunzel pra finalmente deixar ela livre daquele poder que era uma dádiva e um fardo ao mesmo tempo. Mas se vocês prestarem atenção, existe uma falha bem grave nessa cena. Acho que pelo fato da gente estar chorando, a gente não conseguiu perceber. Alguns instantes antes dele cortar o cabelo dela, quando o José ainda tava ali agonizando no chão, fica bem claro pra gente que ele tem uma algema de aço na mão direita. Só que alguns minutos depois, a câmera muda pra um close mais perto do rosto da Rapunzel, onde ele alisa o rosto dela. E a algema que tava no pulso dele simplesmente desaparece. Feitiçaria! Como que os caras deixaram passar um erro desse, cara? Não tinha ninguém pra avisar? Pô, ninguém supervisou nesse negócio não, meu Deus do céu! E nem é como se ele tirou a algema fora da câmera, não! Porque um segundo depois, ele já corta o cabelo dela e a algema tá lá de novo, cara. É realmente um eu bizarro! Claramente, a galerinha da Walt Disney errou feio, os caras não repararam. É meio bizarro, porque o nosso trabalho não é ficar reparando em erro. Mas o da galera lá é, pô! Mas calma aí que ainda tem erros muito piores do que esse aqui na lista, tá? Só pra deixar claro, mais uma vez, o intuito desse vídeo aqui. Porque eu sei que vai ter gente… Ai, caramba, chato! É isso, é procurar os erros. Eu amo todas as animações que eu tô falando aqui. Mas eu quero falar dos erros específicos. Porque a gente gosta tanto, né, de tudo que a gente acaba não reparando. É divertido! É só pra rir, não é pra reclamar! O próximo erro que a gente vai ver aqui, inclusive, aconteceu lá no filme Lilo e Stitch. Naquela cena em que é Lilo, né, logo no começo que ela vai, na maior preguiça do mundo, ensaiar na sua escola de dança ali. Se você prestar atenção, você vai perceber que nessa escola existem dois caras que estão ali, ó, do lado, tocando os tambores em formato de purunga. Mas esses dois aí aparecem por poucos momentos. Um deles, inclusive, a câmera tá ali por cima e ele aparece ali no cantinho. Só que depois de, literalmente, alguns segundos a câmera vai novamente pra esses dois músicos. E se você reparar bem, o instrumento em forma de purunga na verdade, virou um tambor normal que acho que nem existia lá no Havaí. Ou pelo menos não era tradicional deles. Acho que existia, existia. Então, a magia da Disney envolve não só esquecer objetos, né como o negócio ali do Flynn Rider como ele simplesmente transforma um objeto em outro do nada, uma cena pra outra. Galera, quando um desenhista tá virando noites e enchendo a cara de café pra terminar uma animação coisas estranhas acontecem, vai na minha. Em alguns casos, inclusive, o poder da distração e da exaustão no trabalho pode até quebrar as leis da física. Tá duvidando de mim? Então vamos ver agora a bizarrice que aconteceu no filme Pocahontas. Nesse filme, existe uma cena em que a Pocahontas se encontra com a sua amiga na coma, né e as duas vão de mãos dadas até o acampamento da tribo onde o John Smith tá ali, né, e foi capturado. Mas se você for uma pessoa que gosta de prestar atenção em detalhes você vai perceber que tem uma coisa totalmente bizarra acontecendo nessa cena. Pocahontas, quero olhar nos olhos do homem que matou o Coquan. As duas personagens estão claramente andando ali de mãos dadas, né mas se você olhar pela sombra delas as mãos das duas simplesmente não estão se tocando. Como pode ser? E se Pocahontas virou Peter Pan? A sombra independente dela? Faz o que quiser. Isso é bem assustador, tá? Porque é uma sombra independente, um negócio de bruxaria bizarra. Mas fica ainda pior. Calma que vai ficar pior. Você sabe o Rex, aquele dinossauro verde de Toy Story? Então ele, na verdade, é um vampiro! Na verdade, pelo menos isso é o que a Pixar deixa subentendido ali pra gente. Quando acontece uma cena bizarra no segundo filme de Toy Story. Você lembra daquele momento ali em que eles estão assistindo ao comercial da loja de brinquedos, né? O celeiro de brinquedos do UAU na TV? Vai, faz aí a sua piadinha aí. Ah, imaginário, você é muito parecido com aquele rapaz de Toy Story 2. Não é homem, galera? Enfim, nesse momento aí, o Rex e o Porquinho eles estão claramente bem de frente com a TV, cara. Só que quando o Porquinho desliga o aparelho, meio segundo depois o reflexo que aparece no vidro da TV apagada só mostra o quarto do Andy vazio. Pelo amor de Deus, é ela! Eu tenho horror, essa galinha. Tá ignorando ali totalmente o reflexo do Rex e do Porquinho. Porque eles deveriam fazer um reflexo ali como se os dois fossem vampiros, né? O Rex e o Porquinho são vampiros. Vampiros que se olham no espelho e não se olham no espelho. Que brutalidade, assassino! Então ele não se olha no espelho, porque quando ele olha pro espelho ele não tá no espelho, porque ele não tem reflexo, entendeu? Voltando um pouco pras animações 2D, o Rei Leão. Botei aqui o Rei Leão pra vocês verem que não é perseguição. O Rei Leão é uma animação favorita de todos os tempos. Porém, contudo, todavia… Eu preciso falar de algumas coisas desse filme. Os animadores, né, eles sempre deixam passar algumas coisinhas. Mas a mais notável que tem, cara, que é um negócio assim que eu, quando era pequeno, já tinha notado é a diferença na cor dos olhos do Simba. Toda hora, o cara aparece com uma cor de olho diferente que Bobice é essa, velho. O quê? Em algumas cenas, o Simba, ele tá com o olho completamente amarelado ali. Mas sem nenhuma explicação. Os olhos dele ficam brancos, cara, de uma cena pra outra. E isso acontece várias e várias e várias vezes no filme, é bizarro. Os olhos da Nala também mudam pra um azulzinho normal. Do nada, fica um verde surreal de forte, cara, meu Deus! Então, ou a galera da Disney não tava prestando muita atenção nos olhos ali e pintava aquele negócio de qualquer jeito, não querendo nem saber qual era a cor original. Ou então, a Nala e o Simba estão precisando de um oftalmologista, cara. Tão precisando usar lente de contato, porque o olho tá amarelo, velho! Eu estou cercado de idiotas. Mas esse não foi o único erro do filme, não, tá? Tem um outro também que acontece, que eu acho que ainda é mais curioso do que esse. Lembra quando o Simba ainda era criança e ele cantava aquela música que o que eu quero mais é ser rei? Nessa cena aí, que os animais estão participando da música eles formam aquela torre de bichos, né, pra complementar o Simba. Falando sobre como ele iria se tornar o novo rei e tudo mais. Só que se você reparar nessa torre aí, eu vou ter que interferir aqui pra dizer que você consegue reparar que existem alguns tamanduais rodando ali em cima. Eles até jogam as linguinhas pra fora ali, como se estivessem fazendo parte da festa. Mas o problema é que, meus amigos, não existem tamanduais na África! Ah, mas isso é um erro monumental. Ou ao menos eles não são nativos de lá. Eles vivem principalmente na América Central e na América do Sul. Então, a menos que já existisse contrabando de animais silvestres do Rei Leão esses tamanduais aí simplesmente não deveriam estar lá. Nossa, Imaginago, mas como você é chato, hein? Você foi até atrás disso! Mas é isso, gente. E o objetivo do vídeo é esse, você não entendeu ainda, meu irmão? E pra terminar essa sessão aqui de Erros de o Rei Leão outro caso das misteriosas sombras da Disney acontecem quando o Timão e o Pumba encontram o Simba no meio dos urubus lá deitados. Nessa cena, o Timão tá em cima do Pumba, vocês lembram muito bem disso. Ele sobe e desce do Pumba toda hora. Corre, Pumba, foge! Ah, Timão, é só um leãozinho. Só que quando a sombra deles aparece no chão o Timão simplesmente não estava mais lá, não dá pra ver ele ali. Então, meio que fica só a sombra do Pumba, cara. Que coisa esquisita esse negócio de sombra da Disney. Eu fico com medo desses erros, porque pode ser um erro ou pode ser uma indicação de que aquele maluco ali tem uma coisa de forças ocultas acontecendo ali. Seguindo agora pro nosso próximo erro, existe uma falha de proporções absurdas. Esse aqui é um dos maiores erros da história da Disney, no filme Hércules. E o mais bizarro é que talvez você nunca tenha percebido apesar de ele ser um erro absurdamente gigante. Essa cena acontece mais pro final do filme ali, depois que a Maggie morre. E o Hércules vai atrás do Hades pra tirar a satisfação. E quando ele chega no submundo, o Hades começa a mostrar o lugar pro Hércules ali. E aponta que a alma da Maggie tava lá vagando pelo rio Styx. Mas presta atenção em uma coisa nessa cena aí. Quando o Hércules vê a alma da Maggie, né, no rio pela primeira vez ele só se ajoelha no chão e já consegue colocar as mãos dentro do rio Styx como se ele estivesse na margem. Só que depois ele faz o acordo com o Hades, né. E quando ele pula lá no rio Styx, parece que a distância do lugar que ele tava pro rio é de tipo, mais de 60 metros, pô! Não faz o menor sentido ele ter conseguido colocar a mão no rio alguns segundos antes, e quando ele pulou o negócio era um abismo de distância, né. Que maluquice é essa? Mas é isso, por mais gritante que isso seja é uma cena tão emocionante que você às vezes nem reparou. Que no começo ele bota a mão e um segundo depois ele tem que voar lá pra baixo. Mas agora eu vou falar de um erro muito famoso mas é que eu não poderia não falar ele aqui. Eu acho que inclusive muita gente não percebeu que é em Cinderela. Na cena final ali, depois do casamento da Cinderela com o Príncipe você conhece esse erro? Uma das últimas coisas que aparecem é ela se despedindo ali de todo mundo dos ratos, principalmente, dando tchau e tal. Mas reparem no seguinte nessa cena aí, que eu acho que você não percebeu. O vestido que ela tá usando nessa cena aí, ela tem mangas compridas, né. Assim como o vestido que ela usa durante todo o casamento. Só que na cena final de verdade, né que é onde acontece aquele beijo dos dois dentro da carruagem as mangas do vestido simplesmente sumiram! Então, ou os caras esqueceram de colocar as mangas do vestido dela ali dentro da carruagem ou ela pode ter tirado a roupa de propósito. Eu acho que eu tô usando pra… Meu Deus! Não acredito! Não pode ser! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostou, deixa o like aí pra eu saber. Vai que eu volto aqui pra fazer mais vídeos sobre erros da Disney. Tem vários outros, tá? Tem… Cara, é um mais engraçado que o outro. Então, dependendo do seu like, eu volto aqui. Se inscreve no canal também pra não perder os próximos vídeos. E ó, primeiro link na descrição aí. Confere lá como é que tá a minha coleção, tá muito bonito. Tenho certeza que você que gosta de animação vai gostar pra caramba. Tamo junto, galera. Até o próximo, fui!